O adjetivo pode ser substituído por algumas outras palavras ou estruturas de valor equivalente. Vamos marcar a frase em que a adjetivação é realizada por meio de uma preposição, mas não adverso. Caro concursando, macete para esta questão. Adjetivo é aquilo que caracteriza o quê? O substantivo. Então você observa aqui. Ouviam de longe aqui está modificando o verbo. Vinham de perto está modificando o verbo. As meninas se posicionaram de lado. De lado está modificando o verbo. Se modifica o adjetivo, o verbo e o próprio adverbo é um advérbio. As rodas é o quê? Substantivo. Então, detrás está se referindo aqui ao substantivo. Aquilo que caracteriza um substantivo é o quê? Um adjetivo. Acesse o nosso site, ciênciaexata.com. Venha fazer parte da nossa turma.